Fala, galera! Mais uma arbitragem absurda do futebol brasileiro. Impressionante o que o Flávio Souza fez hoje, né? Na arbitragem de Cruzeiro e Fluminense. A expulsão do André foi algo bizarro. Tudo bem, deu cartão amarelo. O André xingou ele? Tanto é que na leitura labial o André falou O que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu não falei nada. E é impressionante. Ele expulsou. E agora é um desfalto do próximo jogo. Poderia também ser um empate, porque o Cruzeiro perdeu o pênalti. Então foi uma arbitragem muito ruim do senhor Flávio Souza de Oliveira. Então tem que ser muito falado. O Fluminense mesmo vencendo precisa ir na CBF, porque quando você não reclama na vitória, você abre precedente. Quando você perder, você fala, mas você não reclamou em nenhum momento. Então acho que é algo para se falar, porque essa situação de cartões amarelos, de punições, o hábito perdeu totalmente o controle. Ah, o Fábio adiantou. Realmente adiantou. Não teve nem questão de reclamar isso. E em relação ao pênalti, não tem uma imagem que mostra se realmente foi pênalti ou não. Aquela atrás do gol dá impressão, mas teve uma também atrás do jogador que não deu impressão. Então ficou um a um. Então tive que fazer esse vídeo hoje, né, para já deixar pronto e já soltar para vocês, porque realmente foi algo bizarro. Quero saber de vocês, o que vocês acham. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. Abraço! 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 Abraço!